Você acompanha Jornal da Rede Alespe. Informação o tempo todo, Guga. Sim, Guga. Porém, a secretaria divulgou ontem à noite que ainda há uma cidade sem casos da Covid-19. É o município de Santa Mercedes, que fica no oeste do estado, com quase 3 mil habitantes. O caso confirmado é de um ex-morador da cidade que atualmente reside em Presidente Prudente. Jornal da Rede Alespe. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Rafael Caldas, CEO da plataforma Inteligov. Ele fala sobre a primeira plataforma de inteligência legislativa 100% automatizada. Bom dia, Rafael Caldas. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Nosso. Legal, Rafael. Vamos começar aqui nossa entrevista, né? Para que possamos começar. O que é... Explica para nós, quem está em casa, o que é a Inteligov? A Inteligov é uma startup que surgiu para reformatar o que chamam de lobby. A interação entre o setor público e privado. A defesa de interesses. Entender como o governo está atuando e dar mais transparência e auditabilidade também para as relações entre os setores público e privado. Eu sou advogado, sempre atuei nessa interface e lá por 2013, 2014, a gente teve a oportunidade de transformar o que era um serviço em um produto. As pessoas tiveram que repensar como monitoravam esses dados, como faziam a interação com o setor público, por conta de todos os momentos complicados que a gente viveu na nossa história política recente. E por conta disso surgiu a Inteligov para ajudar organizações que vão desde o Supremo Tribunal Federal até a Transparência Internacional a monitorarem esses dados e atuarem de uma forma mais efetiva. Rafael, estamos falando em monitoramento e inteligência de governo. Como podemos traduzir isso para o trabalho, por exemplo, de uma casa legislativa como é aqui a LESP? Um dos pontos iniciais eu acho que é o grande volume de dados, o que a gente chama de Big Data. A gente, com esse volume de dados, numa casa legislativa, vocês têm condições de identificar, por exemplo, temas recorrentes. Que comissões estão trabalhando de uma forma mais ou menos efetiva, quais órgãos são gargalos, quais órgãos têm um trabalho mais ágil. Identificar, por exemplo, isso facilita o trabalho dos líderes, identificar quais parlamentares, como os parlamentares se organizam em votações e uma série de coisas. Além disso, com inteligência artificial, se a gente se aprofundar um pouco, a gente tem até possibilidade de identificar a efetividade de políticas públicas. Os parlamentares têm muita pressão, às vezes, por parte da imprensa para serem produtivos no sentido de apresentarem muitos projetos, o que a gente sabe que, no fundo, às vezes, é até prejudicial para a sociedade como um todo, um excesso de regulação. Mas, com inteligência artificial, as casas podem até começar a identificar que políticas públicas são mais ou menos eficazes, cruzando o texto das políticas e o resultado que elas geraram efetivamente na sociedade. Rafael, você tocou num ponto que eu acho importantíssimo. Às vezes, a opinião pública cobra projetos em número, em quantidade, e não se fala da qualidade, do desdobramento de cada projeto. Quer dizer que você acredita que o Inteligove pode ajudar nisso para a gente consiga acompanhar se realmente o projeto está sendo eficiente ou não, se o trabalho dos deputados está atingindo a eficiência desejada ou não, é isso? Exatamente. É muito fácil você identificar projetos similares. Já houve casos até de a gente identificar projetos que foram tão no copia e cola que você tinha um município diferente citado no texto da matéria. A gente tem uma funcionalidade onde a gente permite uma geolocalização de alguns temas que surgiu por conta da demanda de um cliente naquela época que surgiu esse debate sobre os canudos de plástico. E você via visualmente no mapa esses projetos se espalhando muito rapidamente. Por um lado, claro, tem a preocupação com o meio ambiente e a necessidade específica de atender a certas preocupações da sociedade, mas, por outro lado, esse copia e cola acaba não funcionando muito bem, porque você tem replicação de leis, que às vezes estão na esfera federal, estadual, municipal, há toda uma discussão de competência, e você acaba, na verdade, trazendo mais dificuldade do que ajudando. Então, com o Intelligov, você consegue identificar o que já existe e adaptar as peculiaridades daquela casa específica. Agora, é interessante, Rafael, a gente abordar também em relação à inteligência artificial, serviço de melhoria de processo legislativo, como ela pode ser aplicada em casas legislativas de todo o país e, na verdade, em todas as esferas de administração pública. Eu acho que esse debate tem crescido cada vez mais. Eu acho que ele é um debate que tem... A esfera pública tem se digitalizado rapidamente, o Legislativo é um exemplo. A LESP, aliás, é um exemplo. O Estado de São Paulo aqui deu passos adiante muito mais rápido que outros órgãos. E a gente tem que pensar, eu acho, em dois pontos. Não só na digitalização do serviço público, mas como cidadão também vai ter acesso a esses serviços. E eu acho que esse seria o primeiro ponto para a administração pública como um todo focar usando inteligência artificial. que é entender onde estão as maiores demandas por serviços públicos e como esses serviços públicos poderiam ser melhor atendidos. Então, entender com base... Mas, para isso, você precisa desse trabalho anterior, que são os canais para o cidadão entrar em contato, para demandar melhorias. E, a partir disso, entender como a administração pública pode atuar de modo mais eficiente. Tem uma experiência, por exemplo, na cidade de Boston, que eu acho incrível e já é bastante antiga e bastante anedótica já até, onde o município criou um aplicativo de celular que o cidadão dava permissão para eles monitorarem o GPS, mas não para a localização, o acelerômetro, me desculpe, para saber onde tinha buraco, por exemplo. Então, eles recebiam a localização na hora e a mexida que o carro deu, por exemplo, para identificar onde tinham buracos nas ruas. E, com o volume de dados, eles conseguiam apontar que regiões estavam precisando de mais ou menos pavimentação. Então, eu acho que, por enquanto, o Oceano Azul tem muita coisa para ser feita e a tecnologia pode ajudar bastante. O Rafael, você citou esse exemplo de Boston em relação aos buracos. Quais outros exemplos que você acha que seriam relativamente fáceis de se implementar, de repente, aqui em São Paulo, por exemplo, que tivesse uma participação maior da população, para não ficar só uma coisa envolvendo o legislativo e que a população não participa? Eu acho que, hoje, a abertura de canais de participação é muito fácil. A gente viu, recentemente, com as sessões deliberativas remotas, que houve uma resposta muito rápida, mas que, em certo sentido, em algumas localidades, a participação popular ficou dificultada. Você tem, às vezes, pequenos municípios, onde a sessão da Câmara acontecia no ambiente do plenário e tinha aquelas cadeiras, bancos, que a população podia, ao menos, acompanhar o que acontecia. E, muitas vezes, por falta de preparo, em alguns legislativos menores, essas sessões acabaram acontecendo em salas fechadas, de Zoom ou de Skype, sem a possibilidade de participação popular, o que é muito facilitado pela internet hoje. Então, o primeiro passo, eu acho, são essas ferramentas de participação popular, de colher opinião popular e de colher demanda por serviços. Eu acho que a gente pensar já em inteligência artificial, já sair com isso, não é o melhor caminho quando a gente tem ainda um grande trabalho para aproximar sociedade e governo, para aproximar as demandas, a defesa de interesse individual ou coletivo da sociedade com a esfera pública. Então, acho que a gente tem que começar com esses passinhos de criança, ainda antes de pensar em algo mais avançado. Outra coisa que me chama a atenção, você citou que determinado projeto, em relação aos canudos, você viu que tinha um copia e cola espalhado pelo país inteiro. Ou seja, um sistema desse, ele acaba explicitando muitas vezes o trabalho que não é o melhor trabalho por parte do legislador. Como está sendo a receptividade dos legisladores de uma forma geral, não falo só do Estado de São Paulo, em relação a sistemas desse tipo, que se por um lado ajuda, mas por outro lado também aquele legislador que estava só no copia e cola, ele tem o que ele fazia exposto ali para a população. É, na verdade, os parlamentares não são nosso público principal. Nosso público principal são entidades do terceiro setor, entidades do setor privado, que necessitam interagir com o setor público, ou entidades da administração mesmo, que necessitam interagir com outros setores do governo. Mas, o que eu tenho sentido de parlamentares que já interagiram conosco é um interesse extremamente grande, porque eles sentem muito na pele essa pressão de produzir. O critério, muitas vezes, é fulano apresentou só três projetos, já esse outro vereador apresentou 300. E, na verdade, a gente que vive mais isso de perto, como vocês bem sabem, a gente sabe que esse não é um critério adequado, como mediu o livro pelo volume de páginas. Então, a reação dos parlamentares tem sido positiva, no sentido de que alivia um pouco essa pressão e eles começam a ter outros critérios para conseguir demonstrar a efetividade do seu trabalho. Então, a gente monitora também votações, a gente monitora participação em comissões, pronunciamentos. Então, você tem um retrato mais completo de quem é aquele parlamentar, como ele se comporta em relação a partido, ao governo, à fidelidade, quem são seus principais aliados e seus principais detratores. Então, você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, não só de assuntos, como também de contexto da Casa Parlamentar e qualificar a sua atuação. Você deixou claro que o terceiro setor, neste momento, ainda é o seu principal cliente. O terceiro setor, ele tem recursos para investir nisso? Ele vem investindo pesado nisso? Como é que fica essa relação de investimento, dinheiro? Como é que a coisa está andando nesse sentido? A gente tem no terceiro setor um quadro bastante diferenciado. A gente tem organizações absolutamente depalperadas, sem recurso mesmo, e com projetos muito interessantes. E organizações com financiamento bastante suficiente para esse tipo de atividade. Então, a gente tem um modelo bastante flexível com eles. algumas entidades nos remuneram por uma tabela padrão. Com algumas outras, a gente fecha parcerias de ajudá-los com o acesso à nossa plataforma, sem contrapartida financeira. Mas a gente sempre está muito aberto para ajudar os projetos que a gente acredita, os projetos que a gente tem alinhamento. Por outro lado, na verdade, o nosso principal cliente hoje, talvez eu tenha me expressado mal, é ainda a iniciativa privada. São as organizações que já faziam o lobby, já faziam as relações governamentais e precisaram migrar para um modelo mais baseado em dados, menos baseado em networking, tirando todos esses riscos que esse modelo antigo trazia. Então, organizações muito preocupadas com compliance, como fazer isso de uma forma transparente, ética, e sem ter tudo concentrado na mão de alguém que às vezes você nem sabe o que está fazendo. Então, a gente tem basicamente esses dois perfis de cliente, fora alguns clientes do setor público também. Então, é bastante horizontal, bastante transversal. Legal. Rafael, agora outro fator importante, Rafael, em tempos de pandemia, o que você viu mudar nesse conceito? Quais as evoluções? Como você viu a transformação desse setor em tempos de pandemia? A gente teve uma... Primeiro, a gente teve um aumento grande de matérias nesse período. O número de matérias apresentadas, a gente tem um site até, esse é um serviço público aberto a todos, quem quiser acessar é covid.inteligov.com.br, onde a gente está fazendo um monitoramento de tudo que sai na imprensa oficial da União, estados e municípios, sobre covid, desde editais de licitação, até decretos, e todo tipo de normativo, e projetos de lei também do Brasil inteiro. Então, a gente tem um radar bem amplo, com uma bela amplitude sobre o que está acontecendo em tempos de covid. Então, primeiro ponto, teve um aumento significativo de regulação, o que foi necessário. Outro ponto que eu acho relevante de destacar desse período foi essa digitalização rápida dos poderes públicos, especialmente do legislativo, o que é excelente, mas que trouxe consigo também algumas questões que a gente precisa ficar atento, especialmente quanto à publicidade, como que os atos públicos estão, principalmente legislativos, estão sendo registrados, porque às vezes você tem a sessão de votação no Skype sem controle algum e não é gravada, e como que isso é registrado. Então, acho que a gente tem algumas preocupações com a questão da publicidade também. E, finalmente, a interação com os agentes públicos mudou completamente. Isso sempre foi muito pessoal, muito interações em audiências públicas, indo a gabinetes, isso tudo mudou agora. Então, esse eu acho que é um nó não resolvido. Como é que isso vai ficar e se a gente vai ter um novo normal também para esse tipo de atividade, que eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de dar cada vez mais transparência a esse tipo de contato, a esse tipo de relação. É um dos nossos objetivos, ter uma sociedade onde a relação público-privado seja cada vez mais transparente e mais auditável. Agora, um negócio importante perguntar também, em termos de políticas públicas, qual as evoluções que nós tivemos nos últimos tempos em relação ao tema, tecnologia, inteligência artificial? Como você acha que nós vamos evoluir a partir de agora, Rafael? Eu acho que a gente tem que pensar basicamente em duas linhas. Eu acho que a gente teve grandes avanços, apesar de tropeços. A LGPD, por exemplo, eu acho que é um grande avanço, a Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente vai proteger, vindo desde um pouco antes, o marco civil da internet, já que era um projeto de 2011 e também a LGPD agora, eu acho que são importantes regulações para a tecnologia e que dão segurança a todas as partes que agem com tecnologia. Por outro lado, eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado, e a LGPD é um exemplo disso, de como essas políticas são implementadas, porque você começa a mexer em conceitos absolutamente técnicos, às vezes, onde algumas informações, algumas preocupações são tratadas de maneira equivocada. Então, na LGPD, por exemplo, a gente teve casos onde a redação do projeto estava tão restrita que tiveram, por exemplo, planos de saúde que não conseguiam passar, ou prestadores de serviço de saúde, na verdade, que não poderiam passar o nome da pessoa que era de algum plano de saúde para o seu plano de saúde, porque não poderia passar o dado dessa pessoa, então os prestadores de serviço de saúde não conseguiriam fazer a cobrança. Então, desde esse tipo de coisa, até a gente entrando em Searas como responsabilidade civil do algoritmo, que é um tema em debate, quando a gente tem algum algoritmo preditivo, como no caso da Intrigov, por exemplo, a gente prevê a aprovação ou não de determinados projetos, a gente indica num termômetro se ele tende a ser aprovado ou não e qual a probabilidade disso. Há discussões, não aqui ainda, por enquanto, de forma mais consolidada, mas sobre a responsabilidade civil do algoritmo, se esse algoritmo te induziu a erro, qual é a responsabilidade disso? É devido a alguma indenização? Como isso deve ser tratado? Então, eu acho que a gente tem que tomar também certos cuidados para que a gente não bloqueie inovação, para que a gente não coloque ainda mais risco no colo do empreendedor, que já corre muito risco num ambiente tão regulado como é o nosso. Rafael, diante de tudo isso que você está explicando aqui para a gente, explicando para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, me vem a seguinte dúvida. Toda vez que eu vejo essas empresas que trabalham com um sistema de informação, de captação de informação, gera aquela consequente repercussão. O que essas informações, o que serão feitas com ela? Será só para o trabalho aqui que eu estou cedendo mesmo? Ou será que a minha privacidade, de alguma forma, pode ser invadida? E isso, no caso aí da empresa Inteligove, vale para a população, vale para o terceiro setor, vale para o poder público? Como que vocês trabalham a questão de privacidade das informações? Excelente pergunta. A gente, na verdade, atualmente, a gente só coleta dados públicos disponíveis nos portais, a gente não coleta dados de pessoas físicas, à exceção dos parlamentares e mesmo dos parlamentares apenas os dados públicos. A gente não disponibiliza celular, nada disso. Então, basicamente, a gente entra no site da LESP, encontra lá o perfil do deputado ou nos dados abertos quando a casa oferece, como é o caso de vocês, acha lá o deputado, então a gente coloca no nosso site a foto, o e-mail institucional, número do gabinete e começa a cruzar os dados de produção, então os projetos, os pronunciamentos, então só dados públicos. a gente não coleta dados pessoais de nenhuma forma. Inclusive, como uma das nossas missões, a nossa visão é uma sociedade, como eu já disse, em que essa relação público-privado seja mais aditável e transparente, a gente tem essa preocupação de não colocar nenhuma interação humana na captação desses dados. Então, não é um correspondente que pega o dado e pode escrever errado. se saiu com um ano equivocado, vai ficar com um ano equivocado na nossa plataforma. Se uma palavra está com a grafia errada, vai ficar desse jeito. A gente não mexe no dado. Então, a gente preserva o dado como ele veio. E a gente só trabalha com dados públicos. Então, a questão da privacidade para a gente não é uma questão. A gente não controla dados e não coleta dados de cidadãos. Rafael, eu quero agradecer a tua participação no jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Obrigado. Bom dia. Falamos de inteligência artificial e tecnologia em termos de processos legislativos. Muito interessante a entrevista, meu caro Fábio. Sim, Guga. Hoje em dia o mundo é tecnológico. Então, o poder público, o legislativo não pode ficar fora disso. A gente tem que estar inserido no que move o mundo hoje, que é a tecnologia. Tá certo. Vamos de mais notícias. 234 mutuários estão recebendo as moradias no Jardim São Carlos em Bebedouro. A assinatura dos contratos e a entrega das chaves estão sendo realizadas evitando aglomerações. Tudo com agendamento prévio. Segundo a Prefeitura local em Bebedouro, a CDHU já entregou 1.109 moradias, incluindo as 234 unidades habitacionais desta entrega. A cerimônia oficial de assinatura dos primeiros contratos e entregas das chaves foi realizada através de live exibida no Facebook na página do município. E o novo conjunto habitacional é composto de 234 casas com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 56 metros quadrados de área construída. E, Fábio, segundo o governo do Estado, o município CDHU, o financiamento dos imóveis já segue as novas diretrizes da política habitacional do Estado de São Paulo, que prevê juros zero para famílias com renda mensal de até 5 salários mínimos. Exatamente, Ruga. E ainda de acordo com o documento assinado pela parceria, em Bebedouro, 96% dos contemplados estão nessa faixa de renda. Estas famílias vão pagar praticamente o mesmo valor ao longo dos 30 anos de contrato, que sofrerá apenas a correção monetária calculada pelo IPCA, o índice oficial do IBGE. Jornal da Rede Alespe. Vamos lá, Fábio. Temos mais entrevista no Jornal da Rede Alespe. Desta quarta-feira nós vamos conversar agora com o Guilherme Ditsi, assessor econômico da Fê Comércio São Paulo. Vamos falar aí sobre as empresas e o consumidor no pós-pandemia do coronavírus. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Guga, Fábio. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Guilherme, a Fê Comércio lançou um e-book sobre como os telmas do surto da Covid-19 vão impactar nas relações de consumo daqui para frente. Você pode nos falar sobre esse estudo? É um estudo que a gente avaliou vários pontos da relação consumidor e empresas que a gente está vendo uma mudança muito drástica. A gente viu que esse novo normal haverá muitas mudanças e por isso os empresários têm que ficar bastante atentos a essa mudança. Ou seja, o comportamento do consumidor muito mais ligado à tecnologia, ele muito mais esperto, muito mais com informações sobre os produtos, querendo um atendimento muito mais exclusivo. Então, são algumas formas que a gente uniu nesse e-book para poder dar umas orientações para os empresários nesse momento de recuperação e não ficar fora das novas tendências. Guilherme, você disse que o consumidor está mais exigente, é isso? Quando você fala em exigência, o que exatamente ele procura no varejo na hora de efetuar as compras dele? O que ele está de exigente é a questão que ele está o tempo todo ligado no seu celular. Seja ele está no ônibus, seja ele está no trabalho, ele está no celular o tempo todo. Então, por exemplo, se ele vai comprar uma televisão, ele já sabe qual o modelo, qual o preço médio do produto, quais as configurações, se é Smart TV, se tem os aplicativos, se não tem. Então, ele já chega na loja com todas as informações. Então, se ali o funcionário não souber responder as perguntas dele, provavelmente ele vai para o seu concorrente ou até mesmo para o e-commerce. O e-commerce tenha sido a saída importante para grandes varejistas para poder desovar o seu estoque. Então, essa exigência que a gente fala é um consumidor muito mais atento, muito mais ligado, antenado nas novidades e nas informações. Quer dizer que, às vezes, o cliente está mais inteirado do produto que ele foi procurar que o próprio vendedor? Muitas vezes, sim. Por exemplo, ele está querendo ali já tem uns seis meses, já uma televisão nova que tem um Smart TV, tem aqueles aplicativos de canal por assinatura, de YouTube, Netflix, Amazon Prime. Então, ele já vai na loja já querendo saber qual é aquele modelo, se tem aquele modelo disponível no estoque porque também quer levar para casa o mais rápido possível. Então, muitas das vezes, ele já sabe qual o modelo, já sabe qual é a voltagem, já sabe qual o tamanho, se cabe ou não na estante, qual o home theater que vai encaixar ali com a televisão, por exemplo, nesse caso. Então, ele já sabe muito mais informação. Obviamente, é uma questão da tendência de longo prazo que a gente já vê há muito tempo, as pessoas já se inteirando com o computador, com o celular, as pessoas estão com muito mais informação e acaba chegando na loja com muito mais conhecimento. Aí, o empresário precisa passar esse conhecimento também para os funcionários para não haver esse desalinhamento entre o que o funcionário sabe e o que o consumidor tem de potencial de saber. Guilherme, eu estou achando interessantíssimo isso que você está nos contando aqui, porque ao mesmo tempo que é uma dificuldade para o comércio, é também uma oportunidade, porque aquele estabelecimento comercial que treinar bem a sua equipe e que esse consumidor chegar na loja dele e for bem atendido, o vendedor saber tanto das informações quanto o cliente ou, obviamente, mais informações, provavelmente esse estabelecimento comercial vai sair na frente em relação ao concorrente. Mas não tenha dúvida, essa é a nova tendência. O que a gente tem falado bastante é o seguinte, fala-se muito, olha, o empresário precisa ter mais conhecimento, precisa estudar o seu fluxo de caixa, gestão de estoque, etc e tal. Mas quem está atendendo o consumidor na ponta é o funcionário. Então não adianta essa profissionalização do empresário se ele não passar as informações para os funcionários. Então você pode ter uma perda de energia, uma perda de eficiência nesse caminho e o consumidor aí se sentir afetado por mau atendimento, exatamente como a gente comentou, esse funcionário não saber as informações exatas do produto. Eu, particularmente, já tive algumas experiências recentemente do funcionário não saber se tinha um produto no estoque, qual era o tecido daquele produto, se teria alguma forma alternativa de preço. Então assim, a falta de informação leva uma desconfiança para o consumidor. E à medida que ele vai até a loja e sente desconfiante, sente uma falta, olha, uma falta de informação, ele provavelmente não voltará nessa loja. então esse é o momento do empresário estar atento, passar todas as informações e conhecimentos para os funcionários para poder ter a máxima eficiência aí nas vendas. Agora, Guilherme, eu queria até que a gente fizesse uma analogia, você falou de funcionários despreparados, você chega em uma loja, de repente você é maltratado, o funcionário não sabe se o produto tem no estoque, às vezes ele não conhece o produto, porém, por outro lado, você tem a tecnologia agregando, onde da sua casa você acessa um aplicativo, você procura o produto que você quer, você tem todas as informações dentro desse aplicativo, com um botão, você compra tudo e alguns dias depois, geralmente, quando as empresas são eficientes, você recebe no prazo, antes do prazo. você acha que isso tem sido um fator, e aí juntando, lógico, o isolamento social, que foi o momento que nós passamos, isso tem sido um fator determinante para que os empresários pensem mais em investir em tecnologia? A tecnologia veio para ficar, e aí a gente separa em dois pontos, primeiro, o e-commerce, que é a venda online, e o outro é a digitalização, ou seja, eu vou expor meus produtos, mas não necessariamente eu vou vendê-los online, porque para você vender online você precisa ter uma nova logística, vamos supor, o Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes, se eu colocar meu e-commerce, eu preciso ter essa disponibilidade de oferecer meu produto para o Brasil todo, então eu tenho que saber a logística, como será o frete, porque as pessoas querem a coisa imediata, se eu demorar 15 dias úteis, por exemplo, para entregar na região norte, provavelmente eu vou ter uma avaliação muito ruim, se o produto chegar de uma forma inadequada, tiver algum defeito, haverá uma demora ainda mais para voltar esse produto para o centro de distribuição e depois voltar novamente para esse consumidor, então a gente fala para os empresários, o e-commerce não é somente um puxadinho da sua loja física, ele é um novo modelo de negócio, por isso precisa estar bem antenado a isso, agora a digitalização é você expor os seus produtos no Instagram, Facebook, WhatsApp, estar em contato muito direto com esse consumidor, a gente fala sempre que as pessoas na hora que vão procurar alguma coisa, agora artigos de festa infantil, algum brinquedo, alguma coisa para o filho, para o pai, agora a próxima data é o dia das crianças, não estão olhando mais no Google, eles vão no Instagram, eles vão nas lojas no Instagram e já perguntam ali se tem ou não um produto, então essa dinâmica está mudando e quem não inserir tecnologia e de uma forma eficiente no seu negócio vai ficar para trás porque a concorrência está vindo com tudo, com tecnologia, com informação, saber estoque e às vezes o empresário fica olhando ah não, eu coloco um gerente na minha loja, eu coloco os funcionários e vou avaliando ali como estão as coisas e isso é coisa do passado, a coisa agora é você estar muito mais à frente do seu negócio olhando os erros e acertos ali e as demandas dos seus consumidores para poder corrigir imediatamente e ter a máxima eficiência e a tecnologia é o caminho, olha, ô consumidor, qual é o seu telefone, qual é o seu e-mail, deixa eu entrar em contato com você, quando tiver alguma promoção eu te aviso, então essa interação veio para ficar e quem não entrar vai ficar para fora. Então Guilherme, com tudo isso que você está nos contando aqui da importância da tecnologia no momento atual me vem outro questionamento, se é difícil você ter o cliente às vezes no teu estabelecimento comercial, mais difícil ainda é mantê-lo, então como fidelizar o seu cliente se hoje as informações como você mesmo disse, a pessoa olha no Instagram, olha no Facebook, olha em tantos lugares diferentes, como é possível o comércio conseguir fidelizar o seu cliente? está sendo uma tarefa cada vez mais difícil a fidelização do cliente e aí vai muito mais pelo atendimento, você saber que você será bem atendido, que você vai conhecer o nome do funcionário, ele vai te tratar bem, olha, se tiver qualquer problema aqui, troque o seu produto, não tenha problema, vamos fazer uma forma de pagamento mais vantajosa, não tem produto agora, mas pode deixar que eu mando para a sua casa, qual o seu endereço, mora aqui perto, então são funcionários proativos, eles não ficam esperando uma demanda, uma orientação do dono ou do gerente para poder resolver as coisas, então essa fidelização vai muito mais do atendimento e até mesmo você pode criar alguns tipos de promoções, olha, comprando tantos produtos em determinado mês você ganha desconto no próximo mês e isso vai trazendo uma motivação para a pessoa voltar na sua loja, mas não adianta nada você ter um produto ali comum, um atendimento ruim que a pessoa pode ter a promoção de 20, 30% que a pessoa não vai até a loja, ela vai esperar um outro momento, uma compra online que vai estar mais ou menos no mesmo preço ou a gente consegue monitorar os preços por isso a gente orienta, vai ter a semana do Brasil agora em setembro, não adianta nada você colocar 50% de desconto sendo que você fez a conta reversa, você fez pela metade do dobro, você aumentou na véspera e reduziu para achar que está dando esse desconto, o consumidor está muito mais antenado, esse viés de poder contornar o consumidor já não acontece mais, então a fidelização passa por um atendimento de excelência e excelência cabe o empresário estar no dia a dia do negócio, se ele passar as coordenadas para um gerente, vai passar para um funcionário, a chance de dar erro acaba aumentando. agora, Guilherme, você fala desse atendimento com mais qualidade e me remete à personalização, então você atender o seu cliente ali como se o seu cliente fosse um amigo, uma pessoa mais próxima até a você, só que é possível isso para grandes estabelecimentos comerciais, porque para o pequeno até entendo que de repente dá para tratar o cliente pelo nome, mas e para o grande estabelecimento comercial, como criar esse elo com o cliente sendo grande, tendo ali inúmeros clientes e inúmeros funcionários? Os grandes, eles acabam já tendo sua própria estrutura de fidelização, por exemplo, você pega os grandes supermercadistas, ele já tem ali aplicativo com desconto, ele já sabe seu nome, seu perfil de demanda, de consumo, então ele já ataca nas promoções já com customização, isso aí, ele já tem grande estratégia, até mesmo capacidade de investimento em aplicativo e tecnologia para reconhecer esse consumidor e mandar e-mails, mandar Instagram, patrocinar nas redes sociais, então para os grandes já é um trabalho já que vem sendo feito nos últimos anos, agora para o pequeno e médio é preciso ter muita atenção, porque é exatamente como a gente falou, eu particularmente já entrei em lojas e não fui notado pelo atendente, você pergunta uma coisa, ele não sabe qual o preço, às vezes está na promoção. Um pequeno probleminha na conexão com o Guilherme Dits, pois não, voltou. Oi, perdão, então os grandes já tem os seus próprios mecanismos de estabelecer essa conexão com o seu consumidor, dificilmente a gente vai achar aquela relação de chamar pelo nome, saber onde mora, isso aí cabe muito mais ao pequeno empresário e quando a gente olha para o pequeno, falta muito ainda para ele chegar nesse consumidor de uma forma bem mais atrativa para que ele volte com uma frequência maior. Legal, Guilherme, outra coisa que é muito discutido nos últimos tempos, você acha que com essa reabertura você já tem números aí, pelo menos previsões de uma retomada do volume de vendas, você sente ainda que a população está um pouco conservadora em relação a compra, as novas dívidas, como você tem sentido o mercado e qual a previsão para os próximos meses, vem aí dia das crianças, o Natal também se aproxima no ano aí que as coisas aconteceram de forma muito dinâmica, qual que é a previsão para a economia, principalmente a gente falando aí do comércio? A previsão para esse ano ainda é negativa, mas se a gente compara com a previsão que a gente fazia em março e abril, a gente está num cenário muito melhor e isso deve ser a um grande motivo, o auxílio emergencial do governo de R$ 600. Por exemplo, agora o dado de junho que o IBGE soltou hoje mostrou uma queda muito pequena de 0,9% em relação a junho do ano passado nas vendas, quer dizer, no meio de uma pandemia dessa, a gente fica muito próximo do que a gente vendia no ano passado já é um resultado extremamente positivo e isso deve-se ao auxílio emergencial que não deixou desestruturar o comércio varejista e as famílias, praticamente 80% desse recurso dos R$ 150 bilhões, na verdade R$ 200 bilhões de reais, R$ 150 bilhões foram destinados ao comércio varejista, supermercados, farmácias, eletrodomésticos, eletrônicos. A nossa expectativa para o ano era de uma queda de 14%, agora com o auxílio emergencial a gente está revendo essa projeção com uma queda de 7%, a gente conseguiu reduzir a metade o dano no varejo, mas por mais que tenha essa revisão de projeção, a gente vê um cenário difícil ainda para o segundo semestre, porque o desemprego ainda está elevado e o desemprego é crucial aí na questão do décimo terceiro, você tem menos gente empregada, ou seja, menos injeção de décimo terceiro no final do ano, isso vai impactar negativamente as vendas de Black Friday, Natal, mas a conjuntura que a gente está olhando para o próximo ano já é mais favorável, ou seja, a taxa selic, que é a taxa de juros básicos da economia, está em 2%, a menor da história, a inflação controlada, e isso deve estimular os investimentos em produção, em obras, em infraestrutura, isso gera emprego, gera renda, e por consequência aumento de consumo. Então para esse ano a gente não vê nada significativo de mudança, a gente já vê pelo menos um amortecimento aí da queda por conta do auxílio emergencial, e para o ano que vem uma recuperação tímida, mas pelo menos já recuperando e olhando para 2022 com um crescimento um pouco mais rápido. Guilherme, eu não sei se o e-book da Fê Comércio, ele trabalhou também esse tema, mas eu tenho uma curiosidade em relação à publicidade e comunicação nessa época de pandemia. Então às vezes a gente estava assistindo uma TV ali e via um grande varejista fazendo campanhas em plena crise ali no ápice da pandemia, compre, 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 enquanto outros optavam por falarem fique em casa, tome cuidado, e quando isso passar você nos procure que estaremos de portas abertas. Vocês estudaram como é que foi as consequências que essa comunicação, essa publicidade pode trazer para a imagem de algumas empresas depois que a pandemia passar? Olha, a gente não fez um estudo de imagem, isso seria um pouco mais na área do marketing, mas a gente trabalhou sempre com o bom senso, o bom senso de cada momento que é permitido ou não. Naquele momento de portas fechadas, o estímulo ao e-commerce era viável, porque as pessoas não tinham como sair, não sabia se saía com máscara, álcool gel, lembra que naquele mês de abril ninguém tinha menor informação sobre como se proteger. Agora, por mais que a gente não tenha aí a cura do vírus, a vacina, etc, a gente sabe que a gente tem o álcool gel, pode usar a máscara para sair, você tem outros meios de distanciamento, então o que a gente fala de comunicação foi muito mais de passar transparência no sentido de, olha, minha loja funcionará de tal hora a tal hora, o distanciamento será esse, a higienização está sendo feita para dar conforto para esse cliente visitar a loja no momento de reabertura. Mas a gente não olhou dessa forma, olha, de crítica a quem estimulou a ida até a loja nesse momento de pandemia. Cabe muito ao bom senso das pessoas, até mesmo dos consumidores, entenderem se é o momento ou não para eles, se tem envolvimento com pessoas de risco para sair nesse momento. É óbvio, é difícil você falar depois de quatro, cinco meses da pessoa ficando em casa dela não poder sair. Então vai muito agora do bom senso das pessoas de cada região, umas regiões estão mais abertas do que outras, então não há uma regra, mas o que a gente fala é, seja transparente com esse consumidor. Guilherme, nós sabemos que as compras do comércio, principalmente para datas especiais, são feitas com bastante antecedência. Nós estamos agora em agosto e eu penso que duas datas bem fortes do comércio deve ser o dia das crianças em outubro e, consequentemente, o Natal, óbvio. Nesse momento, o comércio está investindo em produtos, acreditando que a saída desses produtos será muito boa, tanto no dia das crianças, Natal, ou o comércio está bem receoso na hora de efetuar suas compras? O comércio ainda está bem receoso, não há nenhuma perspectiva de uma melhora significativa nas vendas, a gente vê uma cautela dos empresários, pelo menos na sobrevivência. A gente passou esse período de pandemia e de comércio fechado, as empresas tendo que viver um dia após o outro, então é difícil você pensar no longo prazo. É óbvio, se a gente pensa no Natal, os varejistas estão fazendo compras agora no mês de agosto, setembro, para fazer seu estoque, mas o estoque deve ser de um nível um pouco mais baixo do ano passado porque já sabe que a demanda tende a ser fraca, o desemprego elevado, restrição de crédito, isso tudo impacta negativamente no nível de consumo. Então a gente vê uma cautela dos empresários e os consumidores que estão indo ao comércio, estão indo basicamente aos setores supermercados, farmácias, naquelas compras do dia a dia e somente quando tem uma oportunidade para compra de produtos duráveis, que é eletrodomésticos, eletrônicos, algum móvel, decoração, por conta desse isolamento. As pessoas fazendo home office estão encontrando a oportunidade, estão ficando mais em casa, então vão comprar uma televisão, vão comprar um computador, vão comprar um móvel para poder trabalhar no dia a dia, vão comprar algum produto de limpeza, algum aspirador de pó. Então essa demanda acaba sendo mais residual do que propriamente um novo conceito de consumo residual por conta da pandemia, mas daqui a pouco nesse novo normal muitas pessoas vão ter que voltar ao trabalho, não vão ficar nesse esquema de home office, então essa demanda para alguns produtos de adaptação serão reduzidos. Uma outra pergunta que me surge aqui nesse momento é a seguinte, eu tenho visto alguns comerciantes reclamando às vezes da tributação, dizendo que ficaram tantos meses parados, se de repente não teria como o governo ajudá-los de alguma forma com os impostos futuros, ter um abatimento. A Fê Comércio chegou a conversar com os órgãos públicos, com o governo a respeito disso, se existe alguma possibilidade desses comerciantes que ficaram tanto tempo parados, que vivem uma crise em seus comércios tão grande, ter algum tipo de perdão, de dívida ou abatimento de dívida tributária, Guilherme? O que a gente está olhando desde o início da crise é pelo menos uma postergação do imposto. A gente conseguiu no estado de São Paulo uma postergação no recolhimento do ICMS, a gente viu também no âmbito federal, do Simples, nacional, mas o que a gente propõe é somente a postergação, não o pagamento. Porque a gente sabe nesse momento que os estados e municípios estão em uma situação difícil financeira, para ter que investir em saúde, ter que investir em educação, então não adianta somente tirar esse imposto, mas pode postergar. Alguns estão facilitando, outros não, mas a FEComércio tem constantemente conversado com os órgãos públicos, seja municipal, estadual e federal, para poder amenizar esse momento. A gente esperava que a crise passasse um pouco mais rápido, mas a gente está vendo que está sendo constante e a gente precisa conversar mais para poder ter um aumento desse período de postergação e vai lembrar que ano que vem a gente está trabalhando também para a postergação de PTU, que é um custo grande para o varejista. Guilherme, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe dessa quarta-feira. Até uma próxima oportunidade, viu, Guilherme? Obrigado. Obrigado a vocês, é um prazer falar com a TV Alespe. Um abraço. Obrigado, Guilherme. Até logo. Está aí o Guilherme Dits, ex-economista da Fê Comércio de São Paulo, trazendo aí um cenário, um panorama da relação do consumidor com as empresas nesse pós-pandemia. Muito interessante essa entrevista porque mostra o atual cenário, né, Guga? Então, o comércio é um grande empregador, o comércio tem muitas lojas que não conseguiram reabrir, que fecharam suas portas definitivamente. Então, Guilherme nos trouxe um cenário que se não é o melhor cenário possível, mas já é o que mostra o futuro, principalmente em relação a Dia das Crianças e Natal que eu comentei que já está próximo, né? Então, vamos de mais notícia aqui no Jornal da Rede Alespe. Nesta quarta-feira, a Prefeitura da Capital publicou no Diário Oficial do Município o edital de concessão dos usos das áreas situadas nos baixos e adjacências do viaduto Oberdan-Catani, o viaduto Antártica, pelo período de 10 anos. O principal enfoque do projeto é que haja ativação de um espaço público que hoje é subutilizado para garantir melhor qualidade de vida, objetivando a integração com a área do entorno e sensação de pertencimento por meio de um núcleo de atividades abertas, Guga. A Prefeitura de São Paulo iniciou a parceria similar com o termo de permissão de uso, o TPU, já assinado para baixar o viaduto Pompeia. Assim, espera trazer a cultura de novos usos para espaços públicos, beneficiando diretamente a população no entorno desses locais. Jornal da Rede Alespe Então vamos lá, seguindo com mais entrevista, Fábio, no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira, a gente vai conversar agora com Fernando Ferrari da bancada ativista, ele nos fala sobre as integrações de posse e os despejos durante a pandemia do coronavírus. Bom dia, Fernando Ferrari, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, bom dia a todos e todas, estão me ouvindo? Ouvindo bem. Ouvindo perfeitamente, Fernando, começando aqui a primeira pergunta, uma das dificuldades enfrentadas pela população mais vulnerável, é o problema habitacional. No dia 5, houve uma ação de reintegração de posse com 50 famílias na cidade de Piracicaba. O senhor acompanhou essa ação como tem sido a vítima, a vida das famílias que têm moradia em meio à pandemia, tem que sair da sua moradia em meio à pandemia. Bom, primeiramente, boa tarde aí, Fábio, Duga, obrigado pelo convite, um abraço aí a todos as pessoas do estado de São Paulo, os cidadãos do estado. Então, a situação tem sido muito calamitosa, eu tenho acompanhado algumas integrações, essa integração específica foi em Piracicaba, o Brasil ainda é um país muito desigual, e a riqueza e a pobreza convive lado a lado com as desigualdades e a gente também tem acompanhado um pouco a questão, a gente junto com a coalizão pelo clima, a gente acompanhou a questão da falta de água, inclusive a gente fez até uma ação, houve uma ação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos pela falta de água, porque é isso, moradia não é só o teto, tem também as condições de garantia de saneamento básico, água, então a gente está sempre tentando de alguma forma apoiar os movimentos e essa campanha que o governo do estado tem trazido, do Fique em Casa, tem sido muito complicada para as pessoas, inclusive, que estão em situação de desemprego, que não estão conseguindo pagar seus aluguéis, a gente tem aí, a gente teve acesso a um portal chamado Fique Sabendo, que é um portal que é específico em lei de acesso a informação e a gente conseguiu verificar que tem mais de 4 mil pedidos de despejos no estado, então a gente vive um momento bem calamitoso referente à questão da moradia. Fernando, você citou aí o problema da água, mas eu quero que você traça até um retrato para a gente, aqui para o nosso espectador, de como você costuma encontrar essas moradias que essas pessoas vivem, porque, por exemplo, a gente fala que não pode aglomerar, eu imagino que essas pessoas às vezes ficam em lugares muito pequenos, muitas pessoas ali juntas, você já disse que tem o problema da água, tem problema de esgoto, como que você encontra? Tenta passar para a gente um retrato disso. Então, existe uma questão interessante para a gente discutir, que é o Estado de São Paulo possui um instrumento bem importante para a sociedade civil, que é o CDHU. E o CDHU, por sua vez, tem muitos recursos, inclusive, para moradia, todo ano tem bons recursos para combater o déficit habitacional, só que existe um problema político muito sério que é, inclusive, pelos próprios dados do próprio CDHU, que fala o seguinte, que a gente tem no Estado de São Paulo 1,6 milhões de moradias que ainda faltam, e a gente também tem 3,19 milhões de moradias inadequadas, e a gente tem um déficit habitacional de quase 4 milhões de famílias que vivem em alta vulnerabilidade social, então, é um problema grave, sério, você tem uma ideia, 77% desse déficit está concentrado em 6 regiões metropolitanas da cidade, então, assim, o CDHU tem um plano de 13 anos, que é de desde 2000 a 2013, mas ele não conseguiu ainda adequar um projeto político para combater o déficit habitacional. Em 2019, para você ter uma ideia, o R7 fez uma pesquisa solicitando informações para a própria CDHU numa material do dia 23 de agosto. Os dados mostram que em 2010, sob a gestão do governador Serra e Goldman, São Paulo entregou apenas 12.844 moradias. E no ano de 2018, esse número foi 44% menor, com 7.138 casas entregues. Então, tem um problema político que precisa ser resolvido no estado de São Paulo, que é a discussão da política do CDHU, que, inclusive, todo ano volta dinheiro para o povo porque não é utilizado o dinheiro que deveria ser utilizado para a construção de novas moradias. Então, Fernando, o que eu gostaria de entender é o seguinte, essas famílias que estão numa situação mais vulnerável, como que é a moradia delas? É uma moradia de madeira, é uma moradia de alvenaria, eles tomam banho com água da onde, eles utilizam luz vinda da onde, como é que é o dia a dia dessas pessoas que estão no estado de vulnerabilidade? Ah, você tem vários casos aí, na verdade, você tem casos, sim, você tem casas de alvenaria, casas de madeira, você tem a negação do estado em cortar a água dessas moradias, porque na verdade são moradias, na verdade, acho que é importante, antes de contar a situação das moradias, acho que é importante falar um pouco quais são os terrenos que essas moradias estão, muitas vezes são terrenos que estão abandonados há 20, 30 anos e que os proprietários deixaram de pagar seus impostos, então tem uma uma cláusula na Constituição Federal que diz que o imóvel abandonado durante 5 anos sem pagamento de imposto tem que ter uma função social, então essas pessoas junto com os movimentos que identificam esses lugares acabam ocupando esses espaços para garantir um direito garantido na Constituição que é a moradia digna para todos, então é isso, tem moradias de todos os tipos e acho que houve algum pequeno problema de áudio com a nossa conexão com o Fernando, vamos aguardar o restabelecimento, estamos conversando com o Fernando Ferrari da bancada ativista, estamos aguardando o restabelecimento de conexão, agora sim, Fernando, pode concluir a sua resposta. Não, estava dizendo que a questão da moradia precária, acho que é importante frisar um pouco o histórico desses terrenos onde as pessoas estão indo morar, porque a Constituição Federal diz o seguinte, estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Muito bem, muito bem. Então, a Constituição diz o seguinte, que terrenos abandonados há mais de 5 anos onde não há pagamento de imposto, ele tem que ter uma função social, ou tem que virar uma escola, um espaço de lazer, ou moradia, ou um espaço de moradia digna. Então, esses espaços ocupados por esses moradores vulneráveis, eles cumprem uma função social que está garantida na Constituição. Agora, Fernando, a gente quer agradecer a tua participação no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Fernando. Queria só trazer um último dado, uma última informação. É que existem alguns movimentos importantes pela questão da suspensão e despejo durante a pandemia. Tem um projeto de lei de número 1985-20, tem alguns pedidos também da Associação de Juízes de Juízes pela Democracia também, que mandou um ofício agora para o Tribunal de Justiça para a suspensão de despejo no momento de pandemia. Então, acho que é importante a gente também ressaltar que o governo vem trazendo a campanha Fique em Casa, mas as pessoas estão sendo despejadas das suas casas e a gente precisa olhar com muito carinho e muita atenção para essas questões. Muito obrigado pela participação, Fernando. Este foi o Fernando da bancada ativista que participou do Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. Vamos seguindo de notícia, Fábio. O Ministério da Educação afirma que planeja para 2021 um corte de R$ 4,2 bilhões no orçamento de despesas não obrigatórias, o que corresponde a uma redução de 18,2% em relação ao orçamento de 2020. Vale lembrar que este corte não inclui as despesas obrigatórias como o pagamento de pessoal. O Ministério também prevê o corte de R$ 1 bilhão nas universidades e institutos federais de ensino. Esses valores estão no projeto de lei orçamentária para 2021. Esse documento ainda vai ser encaminhado para o Congresso Nacional e pode sofrer alterações. Desde 2016, as despesas com educação vêm caindo ano a ano, em média R$ 3 bilhões. A preocupação principal para 2021 é o retorno das aulas presenciais pós-pandemia, onde terá que ser feito um investimento nos locais para que os alunos sejam recebidos com segurança de acordo com as leis sanitárias. Guga. Pois é, Fábio, realmente é um assunto que vai trazer muita polêmica. Essa adequação ao novo normal, tanto em escolas particulares quanto em instituições públicas, vai fazer parte de uma nova, um novo padrão, não é, Fábio? Não sei o que você acha sobre isso. Não, sim. Tem que mudar algumas coisas porque voltar como era antes é impossível, não é, Guga? Por questão de segurança até que tenhamos a vacina onde a população possa estar imunizada. Uma vacina que pode ser ainda esse ano, mais provável começo do ano que vem, então a gente ainda não tem uma definição sobre isso. Mas eu acho que acima de tudo também vem uma nova conscientização, eu acho que as pessoas a partir de agora vão tomar mais cuidado, eu acho que isso é, se você tira um aspecto positivo é esse, das pessoas terem mais cuidado com a higiene, com a própria saúde. Eu acredito que isso daí vai ser um legado que vai ficar depois de passar essa pandemia. Exatamente, pelo menos um legado positivo. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o advogado Ariel de Castro Alves, membro do CONDEC, o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, ele fala sobre o Dia Internacional da Juventude. Bom dia, doutor Ariel de Castro, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Olá, é um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante aí na Rede Alespe. Doutor Ariel, é o Guga Mendonça, hoje comemoramos o Dia Nacional Internacional da Juventude, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa é uma parcela da população que, sem dúvida nenhuma, precisa de muita atenção por ser a base da sociedade melhor. Para esse desenvolvimento, quais as políticas públicas precisam ser priorizadas para a juventude na sua avaliação? Olá, Guga, é um prazer estar falando com você, também com os telespectadores da TV Alespe. Nós temos o Estatuto da Juventude desde 2013, a Lei 12.852 que trata das políticas públicas voltadas aos jovens, dos programas, dos serviços relacionados à juventude. A própria Constituição Federal de 88, no artigo 227, prevê prioridade absoluta e proteção integral às crianças, aos adolescentes e também aos jovens. Mas essa, infelizmente, não é a realidade do nosso país. Nós tivemos, no ano passado, mais de 41.600 homicídios, 70% das vítimas são jovens, têm menos de 30 anos de idade. Nós temos aí 20% da população infanto-juvenil, população juvenil, que deveria estar trabalhando, estudando, incluindo os adolescentes, que estão fora da escola e fora do trabalho. Eles nem estudam, nem trabalham. Isso representa, então, 20% da população juvenil no Brasil, conforme os números oficiais. A OIT, hoje, também está divulgando uma pesquisa dizendo que 70% dos jovens sofreram prejuízos educacionais. é uma pesquisa da Organização Mundial do Trabalho no mundo todo. Um em cada seis jovens com menos de 24 anos perderam seus trabalhos, perderam seus empregos. Nós temos um índice de desemprego no Brasil entre os jovens de 27%, incluindo aí os jovens, também, entre 14 e 25 anos, que tem os aprendizes, tem os estagiários e tem os jovens que deveriam estar no mercado formal de trabalho. Enquanto o desemprego médio no Brasil é de 12% na população em geral, entre os jovens é de 27%. E agora, com a pandemia, com a crise social, econômica, nós sabemos que essa situação está se agravando muito. Muitos jovens estão perdendo seus empregos, seus trabalhos. nós temos uma outra questão, que os jovens que se formam no ensino universitário, boa parte deles, inclusive, pagam as suas faculdades, fazem todo um investimento e depois não conseguem empregos na área. 40% dos jovens que se formam não conseguem empregos na área que se formaram. Acabam continuando a trabalhar em empregos que sequer exigem o ensino superior. Então, apesar de estarem formados no ensino superior, não são aí devidamente empregados nas suas áreas de atuação. Então, diante desse quadro todo, o desafio maior é que o Brasil tenha centros de referência de juventude, tenha também programas qualificados para o encaminhamento desses jovens para o mercado de trabalho. Precisamos incentivar a aprendizagem, temos legislação para que as empresas, comércios, escritórios, empreguem, deem oportunidades aos aprendizes a partir dos 14 anos de idade e também aos estagiários, principalmente os estagiários do ensino superior, dos cursos do ensino superior. E temos a necessidade também de qualificar a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Agora, doutor Ariel, aqui é o Fábio, tudo bem, doutor? Olá. Doutor, eu tenho o seguinte questionamento, porque o senhor falou aí dos 12% de desemprego, e existem entidades aí que falam até de desemprego maior, falam em 15%, e aí eu fico pensando, se a pessoa que tem experiência já tem tanta dificuldade assim para conseguir um trabalho, o jovem, como o senhor mesmo está relatando para a gente, ele vai ter uma dificuldade maior ainda. E aí o senhor fala de centros de referências, eu fico pensando aqui nas periferias das cidades, não só aqui da capital paulista, mas das cidades espalhadas pelo Estado, já existem esses espaços lá pronto para meio que formar esse jovem, para meio que orientar esse jovem, ou esses espaços ainda precisam ser criados, doutor Ariel? Nós temos alguns lugares, algumas prefeituras que criaram seus centros de referência de juventude, na região do Grande ABC, algumas cidades possuem esses centros de referência, temos alguns na capital que são parcerias entre entidades sociais, comunitárias, da periferia, com a prefeitura, mas é claro que nós precisamos ter esses centros de referência de juventude em todos os bairros, principalmente nas regiões mais periféricas, são locais voltados à orientação, a acompanhamento, a encaminhamento dos jovens para atendimentos psicológicos, para atendimentos na questão de drogas, também para o mercado de trabalho, inclusive avisando sobre vagas do mercado de trabalho, sobre oportunidades de formação, de qualificação, também com atividades de cultura, de esportes, de lazer, é assim que são pensados esses centros de referência da juventude, mas os que funcionam, eles acabam não ofertando todas essas questões que eu mencionei, nós também precisamos de centros de apoio e renda, para geração de renda também, temos algumas experiências, inclusive, na capital, vinculados às centrais sindicais, junto com a prefeitura, alguns também junto com o governo do estado, esses centros de apoio e renda são fundamentais para o encaminhamento desses jovens para o mercado de trabalho, para conseguirem vagas de aprendizagem, tem o próprio CEE, que é uma instituição privada, faz um trabalho muito importante dedicado nessa área, com relação aos aprendizes, também com relação aos estagiários de ensino superior, faz parcerias com muitas empresas, muitos escritórios, muitas instituições, e temos também outros programas que são nos municípios, que são chamados de CAMP, que são voltados também aos aprendizes, aos estagiários, tem parcerias com várias empresas, então, o poder público, ele precisa dar mais apoio a essas instituições, toda repartição pública, deveria contratar aprendizes e estagiários, como já faz, inclusive, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que em todos os cartórios dos fóruns, nós temos lá os aprendizes, fazendo o atendimento à população e aos advogados, isso deveria ocorrer em todas as prefeituras, todas as repartições do governo do Estado, assembleia legislativa, em todas as instituições, precisamos dar mais oportunidades para os jovens, principalmente os aprendizes, principalmente os estagiários e, como você mencionou, sem experiência, é necessário ter oportunidades de experiência, e muitas vezes vai se adquirindo essa experiência através da aprendizagem, com a contratação, então, dos aprendizes, dos adolescentes a partir dos 14 anos e também dos estagiários, para que eles já estejam na faculdade e, ao mesmo tempo, já possam estar se qualificando, se preparando para quando estarem formados já irem direto para o mercado de trabalho, já como profissionais devidamente formados nas suas profissões. E, claro, temos que ter programas de incentivo ao primeiro emprego, a oportunidade inicial para que o jovem possa estar cada vez mais se profissionalizando. Doutor Ariel, uma dúvida que eu tenho e talvez o nosso espectador em casa também tenha, por exemplo, no interior do estado, se um jovem mora numa cidade que não tem ainda esse centro de referência, ele pode ir numa cidade vizinha e ser atendido no centro de referência da cidade ao lado ou não? Tem que ser realmente na cidade onde ele mora? Em regra, esses programas acabam sendo municipais, mas eles não podem impedir o acesso de quem vem de uma cidade que não tem um programa, até porque as políticas públicas elas precisam ser universais, é como nós temos o sistema único de saúde, o sistema da assistência social, o sistema educacional, então se não tem numa localidade, num bairro, num município, esse jovem não pode ficar desassistido, ele deve procurar onde tem e deve ser atendido, mas realmente falta uma integração maior das políticas públicas, principalmente nessa área de juventude, que precisam ter os sistemas de cofinanciamento, quer dizer, governo federal repassando recursos para os estados, os estados repassando recursos para os municípios para que todos tenham esses centros de referência da juventude. Nós também temos que dizer que existem outras políticas para a juventude, a política universitária é voltada para a juventude, os cursinhos que qualificam os jovens para o Enem, inclusive existem cursinhos comunitários, qualificam para o Enem, qualificam para vestibulares, existem vários cursinhos comunitários, inclusive cursinhos que tratam da questão racial, como o Educafro, o Uniafro, entre outros, são políticas fundamentais de juventude e que não recebem nenhum apoio do Estado, nenhum apoio do poder público, deveriam também receber. Agora, as escolas técnicas mantidas pelo governo do Estado, algumas também mantidas por governos municipais, através até de fundações, também fazem parte das políticas de juventude para qualificar então os jovens para o mercado de trabalho, são fundamentais, precisam ser sempre expandidas, como nós temos as ETECs em São Paulo, o ensino universitário também é fundamental para a juventude, agora nós temos uma questão também do envolvimento de jovens com as drogas, seja através do vício, muitas vezes esse vício também acaba gerando o envolvimento com o tráfico, nós temos que nos preocupar muito com essa questão também, a falta de atendimento adequado para esses jovens, para tratamento através dos centros de apoio psicossociais, álcool e drogas, através de residências terapêuticas que os municípios deveriam ter, mas não possuem, que seriam para acolher esses jovens envolvidos com drogas ou até em clínicas para internação nos casos mais graves de jovens envolvidos dependentes de drogas. Doutor Ariel de Castro, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje, até uma próxima oportunidade aí, doutor, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, infelizmente temos pouco a comemorar nesse Dia Internacional da Juventude, mas fundamental esse espaço que vocês abrem até para que a gente possa cobrar políticas públicas essenciais para garantir a vida, a dignidade dos nossos jovens. Um abraço a você, Guga, ao Fábio, a todos que trabalham aí na TV Alespe, que eu tenho um carinho muito grande pela TV Alespe e por todos os telespectadores, os ouvintes da Rede Alespe. Um grande abraço. Obrigado, este foi o doutor Ariel de Castro Alves aí que trouxe um pouco aí do Dia Internacional da Juventude. A gente abordou o tema aqui no Jornal da Rede Alespe, não é, Fábio? Vamos lá, vamos de notícia, Fábio. A deputada Edna Macedo do Republicanos deixe nota através de uma emenda parlamentar voluntária R$ 500 mil para a Santa Casa de Ourinhos que serão utilizados para investir em novos equipamentos. Guga Santa Casa é um complexo hospitalar de grande porte que recebe aproximadamente um milhão de pessoas da região e também do estado do Paraná. Desde o ano passado a deputada já destinou mais de R$ 120 mil através de emendas impositivas e voluntárias aos municípios de Araraquara, Limeira, São Paulo, Piranji e Ourinhos. A deputada reforçou que se fosse permitido todas as emendas seriam indicadas apenas para a área de saúde. Jornal da Rede Alespe E vamos, Fábio, a mais um giro de repórteres aqui no Jornal da Rede Alespe desta quarta-feira. Agora a gente recebe as informações da repórter da Rede Alespe, a Tayana Conrat. Tayana, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Fábio. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Tayana. Então, tá certo. Hoje eu venho trazer aqui informações do ato solene que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa de forma virtual. O ato solene da deputada doutora Damares Moura do PSDB, um ato solene que homenageou os advogados, lembrando que foi dia do advogado. A grande novidade que a gente teve é que foi lançada também ontem a frente parlamentar da advocacia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Participou do ato solene ontem também além da deputada Damares Moura, a deputada Janaína Pascoal que também é advogada, o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gilmacy Santos do Republicanos, que inclusive opinou dizendo que o direito ele é tão importante que ele deveria ser ensinado nas escolas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, o doutor Caio Augusto Silva dos Santos, também esteve presente no evento virtual e ele fez questão de ressaltar a importância da criação da frente parlamentar da advocacia. Ele disse que não é um instrumento só de defesa corporativa, mas também de defesa da democracia. Bom, esses foram os destaques que a gente teve ontem nesse ato solene que aconteceu de forma virtual. Começou por volta de nove e meia, dez horas aí na Assembleia, se estendeu até um pouquinho depois do meio-dia e aconteceu de forma simultânea com o jornal. O jornal ficou sendo transmitido pela nossa plataforma no YouTube enquanto o ato solene foi transmitido na TV. Tá certo. Tayana, mais alguma informação? Por hoje é só. Essa informação do ato solene. Ontem também eu passei no Skype a agenda da semana. Se vocês quiserem eu posso até relembrar. Agora a gente está tendo a CPI das quarteirizações. A gente teve a chamada mais cedo e agora a segunda reunião é o meio-dia e meia que está acontecendo também. E a gente está aí transmitindo o jornal na plataforma do YouTube enquanto a CPI está sendo transmitida na TV. Agora a Tayana... Lembrando também o Guga que amanhã a gente também tem outro ato solene que vai acontecer também às 18h30 aqui na Assembleia. Pode falar, Guga. A gente não pode esquecer Tayana que hoje às 19h tem sessão extraordinária convocada pelo presidente da Assembleia Legislativa deputado Cauê Macris do PSDB para analisar o projeto de resolução número 14 de autoria do deputado Campos Machado hoje a partir das 19h com transmissão ao vivo da Rede Alespe. Exatamente, Guga. E lembrando também daqui a pouquinho a gente vai ter a coletiva de imprensa do governo que está programada para começar meio-dia e 45h. E também é importante a gente lembrar que os deputados estão a todo vapor tentando colocar a agenda anual deles de comissões e reuniões, CPIs em dia. Então a gente está tendo novidade diariamente. Legal, Tayana. Eu agradeço a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Até amanhã, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Tayana. Eu que agradeço. Boa tarde, bom jornal, meninos. Obrigado. Obrigado. Essa foi a repórter Tayana Conrad da Rede Alespe. Fábio, vamos conferir outro destaque que marcou o noticiário desse bloco do Jornal da Rede Alespe. 234 motuários estão recebendo as moradias no Jardim São Carlos em Bebedouro. Assinatura dos contratos e a entrega das chaves estão sendo realizadas evitando aglomerações, tudo com agendamento prévio segundo a Prefeitura local em Bebedouro. A CDHU já entregou 1.109 moradias incluindo 234 unidades habitacionais dessa entrega. Cerimônia oficial de entrega dos primeiros contratos e entregas das chaves foi realizada através de link no Facebook. Nós vamos para um rápido intervalo, meu caro Fábio, nós vamos voltar daqui a pouco com a coletiva do governador João Dória direto do Palácio dos Bandeirantes em São Paulo onde nós podemos acompanhar essa coletiva ao vivo aqui na Rede Alespe. A gente já volta, viu Fábio? Perfeito, Guga. É rapidinho. A gente já volta. Tchau, tchau. Você acompanha Jornal da Rede Alespe.